Outra técnica, que não é bem uma técnica convencional, uma técnica, sei lá, tradicional, porque é uma coisa que muita gente realmente passa por cima e não se atenta. Dinâmica. O que é dinâmica? O que eu quero falar sobre dinâmica? O volume do instrumento. Tem gêneros, por exemplo, rock'n'roll, é uma coisa que você toca mais forte. Então essa coisa do volume da nota, isso é uma técnica, essa coisa de estar aqui. Funk, né? Aí tem um groove e o segundo groove. Às vezes a música pede um outro volume de nota. Não só no groove, no improviso principalmente. Quando eu falo em contar uma história no improviso, essa técnica do volume das notas é muito importante para você contar também a sua história. Ela não vai ter emoção se você contar a história com o mesmo volume.